Fala galera, eu sou o Lucas. Eu sou o Gabriel. E esse é o canal Mais Um Vídeo. As peores gororobas do Brasil. Com o Humilde, o Chiba e o Keller. É, nos brasileiros nós temos o costume, desculpa, o costume de engororobar a nossa comida. Exato. E é de qual canal? É do canal Esquatinho, mano. Let's go! Se inscreva no canal. Peraí, 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 peraí. Ah, não consigo chorar. Então, se inscreve no canal. Amigos, sejam bem-vindos à maior desgraça que já ocorreu aqui. Reddit barra R barra gororoba. Mano, incrível, tá? Incrível. Mas, ó, gororoba significa que é ruim? Não, necessariamente. Não, não. Não necessariamente tem que ser ruim. Pode ser uma combinação... Cara, provavelmente a gente vai fazer aquelas palhaçadas de colocar traquinas no miojo, uma parada assim. Aí dá. Ah, meu Deus! Estranha só. É, é. Pode ser feio, tá ligado? Pode ser feio, mas legal. Tipo Chiba. Ué, não entendi. Não entendi. Como assim eu sou legal? Suave, tá maluco. Não, não, não. Tá tranquilo. Inclusive, se fosse 15 conto e eu achasse, eu ia estar feliz. Eu tenho certeza. Isso aí na gororoba, tá maluco, ué? É assim, nesse preço. O cara conhece. Ele olhou o barbitex. Um feijão gostozinho desse. Caraca, mano. Feijão branco, né? Esse cheiro assim, verde aqui, que eu não sei o mesmo. Só pra dar sabor a mais de tal, maluco. Essa marrita aí tá... É Joinville. É Joinville. É Joinville. Aquele azulejo ali, ó. Aquele azulejo ali, ó. Aquele azulejo ali. Esse macarrão é de Joinville. Olha o estado daquele frango ali. Morto, né? Joinville. Arrisquei-me a isso hoje. Vejam o resultado. Mano, tá, ó, macarrão, queijo, azeitona, bacon, creme de leite. Eu não sei o que é isso aqui. Deve ser alho. Alho, azeitona não precisava, né? Tá, não tem como dar errado. Mano, fora-se. Quer dizer, tem como... Ué, e aí, mano? Vai mandar esse futebol. E aí, o que é isso aí? Tá louco? Chega no vídeo dele, eu tô de boa. Aí chega aqui, ele manda me fuder. Vai ser futebol é você, mano. Sai do meu vídeo. É só carbonara, de puta que é errado. Vai, vai, vai. Só que carbonara não é com bacon fatiado. É com bacon, um pedacinho. Cubinhos. É, cubinhos. Tá maluco? Onde que carbonara vai azeitona, cara? É, carbonara vai ovo. É, é. Bom, vai o que o brasileiro quiser, mano. Se ele quiser colocar o negócio, ele vai colocar. Só ovo e pimenta só. Não, é ovo. Calma, deixa o linguine trabalhar. Ah, ah, ah. Vai com a planta aqui do lado? Maravilhoso. Eu ia falar que eu comeria essa planta aí, ó, tranquilo. O cara foi almoçar no banheiro, mano. Uma plantinha, tapetinho. Ah, eu esperava muito pior. Tudo bem que eu odeio azeitona, mas aí não sou eu que vou comer. Azeitona é um nojo. Azeitona é coisa de mau caráter, bandido. E mau caráter. E bandido, e velho. E bandido. Que isso, gente? Azeitona é mó bom. É, tu gosta? Olha aí. Eu gosto muito de azeitona. Acertamos três, público-alvo. Bandido, velho e mal caráter. Nossa, aí calma aí. Nossa, foda. Aí ficou de arroz. Calma aí que tem que sair. Tem um gelo. Três. Tem um gelo aqui em cima. Que horror, maldito. Aí ficou difícil. Arroz, feijão, três miojos, couve, linguiça de frango, batata e uma bistecca. Submerso. Ai, que horror, velho. É que é tipo, mano, eu acho que é muito de apresentação. Isso aqui poderia ser uma sopa facilmente, mas é que apresentação. Não existe sopa. Não existe você colocar molho em coisas que tenham feijão. Feijão com molho de miojo. Molho de miojo. Misturador de molho? É, o feijão com água do molho. Da carne, por exemplo. Do peixe cozido. Verdade. Eu tenho pra mim que, tipo assim, frutos do mar não se comem com feijão, velho. Cara, não dá. Ah, um peixinho frito. Mano, é fruto do mar. É o peixe, uma saladinha verde. Vai ficar legal. Agora vai ficar legal! Nada. Não, mas eu não poderia ser nada. Que coisa horrível. Cara, mas isso aqui é um gelo. Tenho certeza. O que é isso aqui? Eu acho que é papel. Papel pra dar uma incorporada no... Papel, manteiga, pra dar um... Ah, é manteiga de comer, não é? Nada, não é? Papel, manteiga, pra dar um... Ah, é manteiga de comer, não é? E papel, não é? Depende. Matei quem tava me matando e aprendi, arrependi. Não sei ler, gente. Tô alfabetizando agora. Ah, é... Como é que é o nome disso? Churrasco grego. Churrasco grego. É mó... Eu achei que era uma... Tá bonito. Depende. Na mão do tipo, isso aqui é outra coisa. É, cara. Rojão. E acho que aqui é Babi também, né? Que é chamado disso. Lá no... E eu não faço na minha. A apresentação tá maneira. Faltou um molhinho, né? Um molhinho. Nossa! Nossa! Puta que pariu! Cara, esse vídeo trouxe um tantinho de felicidade porque tava uma desgraça, mano. Fiquei feliz. Como que eu quero um Shuarma agora, velho? Meu Deus. Oi, meu nome é Shuarma. Sonho de padaria local. Pô, tá só muito mais. É que, tipo, o sonho não é aberto, assim. No meio, mas tudo bem. Tá legal. Não, mas... É bom que tem mais recheio. Ô, louco. Bem recheado, mané. Pô, tá da hora da paz. Com purê de batata. Eu sou... Rapaz, rapaz. Ai, tu já conseguiu estragar tudo. Ele consegue, né? Tem que ser com doce de leite, né? Doce de leite. É, é tipo assim. Quando eu era pequeno, eu não sabia a diferença, né? Mas, tipo assim, eu sempre pegava uma plantinha inteira. É, esse aí é açúcar. Isso aqui tudo em cima é sal. Ah, mano. O vídeo me causou depressão. Batata cozida e palha combina? Depende. Palha? Mano, eu comia batata palha sozinha. Ah, economiza em palha, tá? No Stardew Valley, não tem palha. Mano, eu acho maneira essa diferenciação aí. Ainda cabia batata frita aqui. E uma purê. E uma batata rum purê. E uma rumples. Não importa o jeito que tá sendo servida a batata. É batata, mano. É bom pra caraca. Literalmente, a batata você pode... Ela é gostosa de qualquer jeito. Qualquer jeito. É inacreditável, a batata é gostosa de qualquer jeito. Aí você vai na sua dieta, tá lá. Todos os legumes estão disponíveis. Eu recebo batata. Filha de uma bagada. Pô, louca a batata. E uma batata gratinada. Tudo isso numa batata recheada. Nossa senhora. É batata. O estrogonofe com feijão pode ou não? Pode. Ah, não. É caralho. Pode. O que a gente acabou de falar? Pô, é molho. Pô, vai tirar o gosto do estrogonofe. Se bem que na moral, do jeito que tá esse prato, eu comeria pra caraca. Tá lindão. Não, dá pra comer. Olha esse feijão. Calma aí, cara. Dá pra comer, dá pra comer. Mas olha só. Qual o objetivo do estrogonofe? Você sentiu o sabor da carne que tá ali ou do frango. O estrogonofe de frango mais. Aí a pessoa coloca feijão. Pô, velho. A pessoa tá com fome. É mais fácil a pessoa fritar o frango e comer arroz, feijão e frango. A pessoa tá com fome. Mas eu também não tenho nada contra. Pode. Com a coca junto, então. É igual o Chiba. Não como, mas também não tenho nada contra. Ué, não tem. Aí no caso você não come, mas tem tudo contra. Pizza salgada com borda doce. Ai, eu já fiz isso sem querer. Eu fiz também. Mas ó, cara. É que assim, por mais que não seja assim convencional, como é que não é? É normal. Pô, é dentro. Pô, tu vai comer o salgadinho e enxergar a borda ali. Caraca, docinho. Eu quero cheddar, irmão. Eu já faço isso. Volto mesmo sem querer. Aí eu corto a borda fora. Ih, lá ele. Aí como a parte salgada e depois a doce. Mano, é que se tu parar pensar, tu vai comer a salgada e depois tu vai comer a doce. Isso aí tu só vai deixar mais fácil as coisas. Não. Sim, mas aí a questão é... Não tem tanto para comer com Deus. Mano, o que aconteceu? Eu pedi sem querer no iFood. E aí veio uma pizza de calabresa com catupiry e borda de chocolate. Aí não dá. E ficou ruim. E ficou ruim. Pô, é óbvio, né, porra? Come primeiro a pizza, depois a borda. Come e cadê? Ele falou com tanta certeza que eu falei, ué, ele tava... Eu pedi uma pizza de chocolate com borda de cheddar sem querer. Nossa, velho. Tá, mano, que louco, cara. Ele fez o reverso horrível. Ah, mano, é que tinha um botãozinho no fim do pílio da pizza ou do pílio que tava na borda. Eu também, cara. Dê as suas mais sinceras opiniões. Calma, calma. Não, não, não. Não gosto de pão, né? Eu vou criar aqui uma brincadeira, que é... Quando o cara corta o pão, a gente decide que para um lado vai ser um... No caso, calma. Deixa eu explicar mesmo. É você que tá ficando nervoso sozinho, ninguém falou nada. A gente pergunta alguma coisa para o pão. Se ele cair para a direita, é sim. Se ele cair para a esquerda, é não. Keller, tu compreende que não existe possibilidade dele cair para a direita? Claro que existe. Como? Coloca aí. Peraí, peraí, peraí. Aqui é impossível, na visão do cara que tá cortando, cair para a esquerda. É impossível. Se você fazer assim com o pão, pegar uma foto de pão, jogar assim, aí depende, vai lá no 100, entendeu? Meu Jesus amado. Ele vai terminar de cortar... Desce aí, desce aí. Ele vai inverter o vídeo, aí vai cair para a esquerda. Cortar, e daí o pão cai para tal lado. E na hora que ele cair, arremota... Keller, ele tá apoiado no pão! Calma, calma. Como pão aí, já tá caindo. Calma! Calma o quê, cara? Caiu para a esquerda. Que maneiro. What the fuck? Ah, assim? Cara, que moleque estranho, cara. É que eu quero acreditar naquelas teorias de se você tiver muita força de vontade, você atravessa uma parede. Mas eu tenho que dar opinião sobre o cara cortando as coisas fininho? Ele vai fazer um sanduíche bem fininho, eu acho. Eu achei da hora, isso aí é quase um samurai, mano. Caraca! Caraca! Se o restaurante me serve essa de graça aí pela manhã. Aí... Oh, meu! O que que é? Porra, eu tô com fome. Aqui, o seu misto que é de... Ele vai bolar, ele vai bolar e vai acender. Ah, isso aqui passa aquela mesma vibe daquelas mini cozinha, tá ligado? Que os caras faz pratinho aqui, só que esse é o fininho. Todo mundo gasta comida e joga no lixo, né? Ô, louco! Ah, eu comi lixo, tá aí? Olha o clima merda que você deixou agora. Eu acho massa, me dá bastante viu no canal de... Hummm! Cookie feio! Nossa! Não, não tá feio não, não tá feio não. Tá pedaço legal de chocolate... Tem um, isso aqui que tá parecendo um cocôzinho? Tem, mas mano, é cookie, não adianta. É com massa, mas é... Realmente é massa. Tá gostoso. Nossa, mano. Como você sabe que tá gostoso? Suave, suave. Porque é de Joinville. Ah, tá. Não, não. Cagaram no prato. Cagaram no prato! Cagaram no prato! Mano, o que é isso aqui? Isso aqui é congurus? O que é isso aqui, velho? Não, não, peraí, peraí. Rapaziada, o que é aquilo verde ali? Cagaram no prato, cara. Parece um ratinho. Então tem um ratinho em cima do bife. É um ratat... Cagaram no ratatinho! Tem um ratinho aqui, velho. A gente tem que pegar a fita aqui. Ah, vai. Caraca, cachorro quente simples. Eu acho que esse cachorro quente já apareceu aqui no canal. Já apareceu. Não, maionesse... Sabe já. Maionesse ponto salsicha? É. Batatapalha vinagrete. Alface! Suçarela! Alface no cachorro quente? É a quantidade de maionese aí, é por cima. Ah, mas assim que é legal, mano. Mas eu acho que você tá vendo demais. Eu acho que é queijo derretido aqui junto, tá vendo? Pra você dar a impressão. O Keller, eu acho que você não sabe comer lanche assim. Que você tá imaginando que você vai chegar e vai morder. O lanche assim, você pega, lembre todo o negócio que gosta. Lembre, lembre. Aí ficou você aqui em volta. Cara, você fala assim, não adianta, não adianta. Esse negócio assim, quando tu vai comer, filho, beleza, você comeu. Se tiver assim, cara, essas partes aqui todas vai tá suja. Não adianta, vai se virar. Caramba, até o povo ficar mole. Minha esprosa? Minha esposa prepara a minha marmita todo dia. Hoje veio essa. Que bonitinho, ó. Laranjinha. Olha o farofo com a laranja. Dois bis blancos. A laranja é do lado do repolho, mas que desgraça. Aceitas? Isso aí é dentro do meu caráter. Eu comeria. Eu comeria. Mano, vou pedir uma comida japonesa. Ô, o Hélio. Vem cá, Vem cá, Vem cá, Vem cá, Vem cá. Pelo amor… Esse aqui é dentro? Vem cá, Vem cá. Vem cá, Vem cá. Você comeria? Caranja é do lado do repolho, mas que desgraça. Aceitas? Sushitone. 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 Eu comeria. Cara, dentro pra caraca. A gente tem que fazer uma vaquinha pra comprar um sushi desse. É? Um panetone desse pro Natal. Olha, imagina. Ah, porque tu ganha panetone, ah, legal. Opa, sushitone, velho. Ah, legal, agradecer muito a pessoa. Hum… Isso aí eu vi, eu não sei se eu fiquei meio paro. Ah, eu… Cara, eu vou ser sincero. Por educação, por educação. Pela textura parece periátil. Não… É o shoyu doce? É, o doce. Shoyu doce. Shoyu doce. Eu não sei, mano. Não sei. Shoyu doce, irmão. Não, é sério. Vai me mostrar pra ela. Ah, entendi. Esse aqui é o shoyu doce. Comeria. Por educação. Por educação. Uma fatiazinha, tipo… Comeria. Tipo, eu te chamei pra minha casa. Vai ser aceita. Tu ia recusar? Não ia, né? Uma fatiazinha. Aí, Keller. A ideia é pica. Não responde, não responde. Ele não chama a nós pra casa dele. Aí, outro dia eu chamei vocês dois. Ah, eu sou uma fatiazinha, meu amigo. Os caras são muito manipuláveis. Comeriam o meu dog caseiro… Com um copo de óleo junto. É que assim, eu sou… Eu sou meio contra fazer cachorro quente com a salsicha cortada. Isso aí é de mau caráter. Não. Não é isso, não é isso. Vamos lá. Não é que seja mau caráter. O pobre tem que fazer render. E pra render, se você picar em rodelinha, cortar em rodelinha, corta mais cachorro quente. Entendeu? Você não vai numa festa, principalmente comunidade ou cabelo assim, em que vai ter uma salsicha interna. É muito mau caráter. Tipo assim, 30 negros… É, tem que ter 30 salsicha pra comer um cachorro quente. Não dá. Aí, se você patear tudo aqui… Até porque esse aqui é aquele pão pequenininho. É, é. Ou você corta a salsicha no meio… Você corta, você tem poder… Ela multiplica. Exatamente. Caraca, eu tenho uma caneca dessa de caveira. É, tá aqui. Tá aqui. Eu deixei aqui. Nada a ver, nada a ver. Eu acho que isso é coisa de nós aqui no Rio do Sul. Pode ser, pode ser. Mas é bom. Isso aí é aniversário estrala. Isso aí é comida de aniversário. Bolo de cu! Bolo de cu! Bolo de cu, eu gosto, guys. Ah! Nossa! Toma! Caraca, a carne tá mal passada do gelichinho que eu gosto. Cara, eu não sei o que que é isso em cima da carne, mas tá bom. Eu também não. Que legal. E batata não precisa me dizer, né? Ah, é? Não é. Ah, ainda é legal. É? Não é. Se varrer pra fora… A batatinha me chamou mais atenção do que a carne dela. Eu pegava essa batata e botava… Que que é isso? 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 Caraca! Cê cachorro o que é? É macarrão banhado, ó. O maluco pegou todo o sachê daquele molho de tomate e jogou no macarrão. É uma sopa de macarrão com salsicha, mano. E mais um copo de óleo. É, mano. Hum, churrasquinho. Hum, churrasquinho. Hum, tudo bem? Tá sagrado! Hum, maravilhoso. A carne tá quase muito… Olha só, gente. Não é sânico, tá? Isso aqui é a suculência da carne. É, bom, parem de graça de falar que é sânico. A carne aqui tá realmente bem mal passada. É. Entendeu? Eu comeria… Tipo assim… Eu comeria. É… Tá faltando um pouquinho, um pouquinho só. É… Ai, toma e come isso aí, então. Alface. Não, ai… Alface é gostoso. É, mano. Não pode alface. É que eu não gosto… Pobre, com farofinha e molha campanhe. Maravilhoso. Ai, tudo vinagrete e tal. Astora, astora. Não, ai… Não, ai… Não, ai comeria. Eu ia falar… Ah, o que é isso? Ai… Ai… O milho vai estourar, porque vai esquentar. Vai estourar vermelho e verde. Mas vai ficar com um gostão de cebola, mano. Cara, os caras estão… Porra, mano… O que é isso? O que é isso, cara? Cebola e pimentão. Mano, sabe o que quiser? Parece o resto… Isso aqui é tempero pra molho cachorro quente, cara. Tudo lixo, tá ligado? Nossa! Dito isso, todo mundo dentro? Amasso. Dentro. Saladinha de pipoca. Além de bonita e gostoso. O que o lanche? Ele tá falando de escotonauta, né? Hum… 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 Nossa! Esse pãozinho tá por crime, hein? Uma delícia, cara. Desodorante podia falar, né? Mandaram aqui no som… É pra um burro não sair fedendo. Caraca, lançaram o desodorante do lado, velho. Nossa! Uma delícia, cara. Pô, tem teu desodorante junto, entendeu? Nossa! Desodorante abriu o apetite, velho. Ah! Salgado de hambúrguer. Ah! A gente chama de hamburgão, né? Hamburgão, delícia. Da hora, da hora. Ah, aqui é hambúrguer de forno. Aqui é hambúrguer de forno. É gostoso, hambúrguer de forno. Tem um lugar aqui, que o salgado aqui é muito barato. Mas é que o salgado é tão barato que eu fui comprar isso uma vez. Mano, não era o hambúrguer inteiro. Era meio hambúrguer. Aí a gente foi aprimor de meio hambúrguer, tá ligado? Nove conto o salgado e a coca. Meio caro. Justo. Meio caro. Meio caro. Só a coca é nove reais. Aonde? A gente vai comprar a coca e virar dentro do bolo. Deserto. Melancia com coca-cola. Morre. Isso aí escumeu, morre. Isso aí não faz sentido nenhum. Só faz sentido se ele abrir a coca e virar dentro do bolo. Aí faz sentido. Aí virou de sucrilhos de melancia. É sem açúcar, não pode. Ah, macarrãozinho bolognese. É, também sem graça, mas é dentro. Tá meio malidão, né? É, então. Eu não faria melhor, mas é dentro. Nossa, tem mac com rola de salsicha. Tem tudo aqui, tem tudo. Calma aí, calma aí, velho. Eu comeria tudo. Arroz. Não, não. Coração. Menos isso daqui. Tá muito cru, tá muito cru. Mas vai ter mac de salmão. Não gosto. Então, às vezes eles pedem, você pode grelhar o salmão. Aí fica gostoso. Você não gosta de salmão cru, não? Se tiver enroladinho no arroz, assim, bonitinho. Ah, tu não come salmão cru, assim? Não. Só, por exemplo, a Ellen gosta de sashimi, que ele também... Eu também gosto. Mas, tipo assim, eu gosto do conteúdo rodozinho. Entendi. Tem que ter alguma coisa pra disfarçar o... É! Por exemplo, maionese cru, eu não gosto. Tem gente que gosta, eu não gosto. Maionese pura, no caso. É, pura. É complicado, né? Mas, tipo assim, maionese no salpicão... Hummm, porra, maravilhoso. É, lá ele. Lá ele. Adoro salpicão. Ah, lá ele. Adoro. Tem mac, sushi e coração. Anel de cebola e rola de salsicha. É, comeria. É, comeria. Ouvir de codor, né? Nossa, é a melhor partida. Tem doritos ali, velho. Cara, isso aí, dá pra tu ver que ele tá num shopping, alguma coisa. Tem alguém que tá com vontade de comer tudo que tá aí e bota e pesa. É. Eu, quando vou nesse lugar também, eu coloco carne, coloco sushi, coloco um monte de coisa. Menos arroz e feijão, que ele vai pesar muito e vai ficar mais caro. Exatamente. O arroz e feijão come em casa. É, pô. Não, enquanto você vai lá, vamos comer. O que é que não dá pra fazer fácil em casa? Não dá pra fazer fácil. É. Esse taquemi, ele tá comendo. Temac. Temac. Taquemi. Taquemi, gente. Não dá pra fazer em casa, por exemplo. Vai no shopping. Vamos olhar aqui, ó. Mas aqui tá temático, né? Aqui, tá no fundo. Ah, tira essa grama aí. É rúcula. Vai com a rúcula, vai com tudo. Isso tá maravilhoso. Essa carne tá extrema, tudo bem. Nossa, mas esse bife aqui tá judiado, né? O que é isso, camarão? Camarãozinho. Camarão. O que é que é? Tá vivo ali, hein? Tá feio. Cêveja. Ah, vai empanar, vai empanar. Guaraná, leitininho. Não, ele vai fazer aquele empanado igual do KFC, tá ligado? Guaraná e leitininho. Pô, eu não gosto de fazer essa parte que fica com o dedo colando, mano. Ah, mas aí lava depois. Olha, eu só gosto porque não é eu que faz. Pô, isso não é fritadeira de boy, não? Depende. Fritadeira de boy é... Nossa senhora. Se tem fritadeira, o molhinho dá valor no negócio, mano. Ah, velho. Claro, mano. Da hora, da hora, da hora, da hora. É massa com massa, cara. Tem uma azeitona comida aqui, cara. Tu mostra esse prato pro italiano, tá indo assim, ó. É. É crime. Você vai ser deportado. Criminoso, cazzo. Da hora, da hora, da hora. Batata com batata. Não, batata com batata pode. É dentro. É dentro. Dentro com a caraca. Essa misturada é a melhor coisa que tem. Cara, é o pobre. Sabe quando o pobre... É isso aí que tu ia falar. Sobra de... Do que isso aqui na gelateira. Você vai colocando, colocando. Tipo... Taca tudo numa panela. Mistura. Joga uma pimentinha, uma farinha aí dentro. Sabe por que as coisas não estragam na gelateira? Porque a gente pega o que vai estragar. Picota a salsicha ali que tá no tempo bom. É. Põe no arroz. Põe no arroz gelado. Deixa quente. Faz a misturada com farinha assim. Faz uma farofa. Põe o bacon que tava lá no final. Aí vai. Maravilhoso. Tá maluco. É isso aí, rapaz. Põe. É dentro, é dentro. Vai, põe. Que que é isso? Ah, tá. Um pão. Acho que era tipo um patê. É dentro. Ah, é. Mal mesmo, mal mesmo. É ovo? Nossa, eu não sei... Se eu tivesse muita fome, eu comeria. Mas assim, normal comeria. Nem dizer o que que é isso. É arroz. É arroz, não. Macarrão solte de ovo. Ah, mas aí você... Não. Cara, o que que é isso aqui, mano? É jujuba, mano. Jujuba só no açaí, gente. O que que é isso aí, mano? Ah, isso aqui tá um pouco complicado, hein. Para, vai se fuder. Eu parei, eu parei. Eu parei, eu parei. Eu parei, eu parei. Eu parei, eu parei. Não, 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 não. Vai tomar no cu, cara. Vai tomar no cu, cara. Parei, parei. Chega. Isso aqui não é pra mim, não. Muito bom, muito bom. Tchau. Foram dois vídeos do Skotonauta seguidos, tá, né, cara? Então eu espero que vocês tenham gostado muito, cara. Tipo, meio-dia. Foi... Meio-dia do dia passado. Foi aquele lá. E esse aqui tá fazendo a conexão, né? Gororoba. Exatamente, exatamente. Então eu espero que vocês tenham gostado. E aí a gente traz mais o Skotonauta. E comenta aí qual é o Gororoba que você mais gosta. Exato. Aí, valeu. É isso, gente. Até a próxima. Tchau. E galera, antes de sair do vídeo, aqui está o nosso segundo canal. Mais um canal. É lá que ocorrem as nossas lives. Inclusive, aqui, ó. É a nossa última live. Vai lá e se inscreve. Uhul! Get it!